entregue o teu caminho ao Senhor e confia nele, porque tudo pertence a Deus, tudo é de Deus, o ar que respiramos, esta terra tudo é do Senhor, então tudo nós podemos encontrar nele, achar nele, buscar nele e ele vai com as suas mãos abençoadoras, abrir a porta, abençoar, conceder, se assim tivermos fé, se assim acreditarmos, se assim buscarmos, se assim tivermos esperança e confiança nele, porque tudo é do Senhor, olha o que diz o Salmo 24, ao Senhor pertence a terra e tudo que nela se contém, o mundo e os que nele habitam, então confie em Deus e tenha esta certeza, quando você conversar com ele, e quando você orar, saiba e tenha esta convicção que ele está te ouvindo, que ele está te escutando e tenha fé, creia verdadeiramente que ele vai te atender, vai te responder e vai abrir os caminhos que você deseja que sejam abertos e as portas que você almeja que sejam escancaradas, Deus te abençoe em nome de Jesus e lembre-se, Jesus Cristo está voltando, prepara-te.